Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um episódio aqui da nossa série aqui do Agronopolis aqui no Farming Simulator 22 E galera temos aí com mais um episódio show aqui pra vocês Moçada estou aqui com o nosso merecedão 1113 Galerinha estamos indo lá vender a nossa carga do trigo beleza Moçada lembrando que esse trigo nosso aqui a gente não vai finalizar de colher ele Antes vocês me peçam por que tu não vai terminar de colher o trigo Pois é duas passadas que a gente deu no campo deu em torno de 31 mil litros né A Yuzan de Rema não é bom sim é bom mas está muito fora da realidade que o rendimento do mapa Nesse primeiro plantio nosso aqui né Lembrando que eu fiz o plantio de uma forma um pouco mais estranha Então talvez tenha sido por isso que bugou tá Então o que acontece nessa nossa primeira safra né Que vai ter um pouco de prejuízo galera mas assim ó Sem problema algum Hoje vamos pegar vamos estar vendendo esse nosso trigo lá Vamos andar um pouco pelo mapa aqui pra vocês inscritos irem também O Agronópolis aqui no FS22 Bom lembrando a gente tá aí evoluindo um pouquinho mais rápido né A gente vai evoluindo um pouco mais rápido a sériezinha aqui E é claro já comenta aí mais sobre o nosso episódio de hoje É claro já deixa a hashtag perca Tá agulizado por que perca né Porque a gente perdeu tudo o nosso trigo provavelmente A gente ainda não vai colher o nosso trigo A gente vai pegar e vai passar o arado né E como vocês viram no título aí tive que passar a grade no meu trigo né Pois é vamos ter que passar a grade no trigo galera Então infelizmente a gente vai perder o nosso trigo totalmente Mas isso é o de menos porque vem assim ó A gente vai plantar o milho galera Vocês vão ver o porquê do milho que a gente vai plantar beleza Então comenta aí galera por que você acha que a gente vai plantar o milho Beleza Comenta aí o porquê que você acha que a gente vai plantar o milho Tranquilo Ah tu vai plantar o milho pra isso Tu vai plantar o milho pra aquilo Comenta o porquê que eu vou plantar o milho tá agulizada Bom Vamos ali no porto vender o nosso trigo então O trigo que a gente colheu A gente colheu um pouquinho Mas claro não muito né Beleza agulizada Vamos lá vender de uma vez É claro galera Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal também Caso você não seja inscrito Bora lá Vamos juntos Chegar aos nossos 60 mil seguidores Né galera 60 mil inscritos Falta ó Faltou Quinho Grisada Para os nossos 60k né É isso Grisada Vamos que vamos Mercedão vai que vai Grisada Olha aí ó Mais a 11 e 13 veio O bichão é bruto Grisada E é isso aqui então E o valmeteira Será que vai puxar A niveladora Grisada A grade A gente vai pegar uma grade Para o valmetão Vamos ver se o valmetão Trabalha também né Se não só o valmetão Não trabalhar Não adianta Valmetão só para o guincho Aí sim né Grisada Vamos ver se o valmetão Vai ter pressão também Eita ó Já querendo levar as catracas Embora Primeira vez que a gente Vem no porto Já quer levar as catracas Para casa Mas aí é complicado Grisada É Tenso Bagulho Igual falei Pode ser que dê Umas largadas né Aí no nosso Vídeo galera Mas não Vocês sabem O meu PC não é dos mais fortes Acaba que as vezes em quando Dá uma prejudicada Essa aqui se deu Mas De menos De boas A gente vai aí Com o tempo evoluir né Melhorar o PC Cada vez mais Para conseguir trazer Um belo conteúdo De farming Para vocês inscritos né Então a gente vai se esforçar Cada vez mais Para isso Grisada Beleza Será descarregadinha Ninho subindo Não sei se era o lugar mais alto O valor do trigo Mas quis vender Para Aqui Só para mostrar um pouco Para vocês O porto O porto Deu uma reformulada Do FS19 né Como vocês podem ver Não tem mais aquele barulhão Todo que tinha Igual tinha no FS19 Então Acabou que melhorou bastante né 276 mil reais Grisada Bom demais Já vai dar para comprar A grade Provavelmente com esse valor aí né Peguei o famoso Iixo Embora Galera Lembrando Para você Um inscrito né Nosso aí Que quer comprar o Farming Galera A gente tem aí O link né O nosso código né De Apoiador né De patrocinador No caso A gente é patrocinado Pela Giants Agora Pela Giants né Melhor dizendo Então Para quem comprar Pelo nosso código Galera Tem o nosso Nosso Código ali também Tem o link do Farming Na descrição Então quem quiser Comprar por ali galera Compra lá Que ajuda bastante Nós também Para que futuramente A Giants Nos mande Conteúdo aí Para a gente estar trazendo Para vocês inscritos né Então Bom Só lembrando a vocês Que somos novos patrocinados aí Tá De antes Tá Amassada Beleza É isso aí Curizada Eu não vi o trânsito Eu não vi o trânsito Não vi se passou O carro Acho que até que não tem Galera O trânsito aqui No FS19 Pro 22 Pro Agronópolis Tá Porque tá ativado Eu tava olhando Isso aí de antes Tá ativado Ó as lagadas Ih É que tem uma parte Do mapa Que não tá carregando Ainda Curizada Eu nem andei Porto do mapa Andei só mais Aqui na fazenda Tem que pegar E andar ali Pra cidade Pra carregar Bem o servidor O mapa Para que não fique Dando essas Largadas né E além disso A gente usa O O recheide Galera O recheide Dá uma pesada Também Né No gráfico Deu meu PC Pesa bastante Tem muito o que fazer Moçada Tomar um golinho De água Aqui Tomar uma água Porque ultimamente Tá quente Aqui no Rio Grande do Sul É um calorão Chuva Arada E quando sai O sol Que para Deixa eu ver Meu Deus do céu Derrete os crânios Já Eu nem tenho Cerebelo Meu cereburrinho Aqui né Meu cerebelo Já nem funciona direito Daí sai o sol Derrete o resto Daí tá com o geor E aparece mais aqui Porque não tem mais cerebelo Aí é complicado Aí é tenso Né Gurizada Tá Vamos descer ali embaixo Vamos guardar o caminhão Lá no auxílio Lá embaixo Gurizada Ele facilita a vida Já deixamos organizado O barracão né A gente ainda tem que comprar Semente E Quero só ver Gurizada Tá Fechou o brinque Gurizada Bom Bora levar Essa bazuca Nossa aqui Ali pra baixo Também Por causa que Eu vou ver Se o Valmetão Aguenta puxar Se o Valmetão Aguenta Gurizada Beleza Aí vocês vão me dizer Por que Tu não passa O rolo Faca Galera Vamos passar A grade Por causa Que eu tenho Que passar Calcário Na próxima Safra Então já é Tudo meio que Proposital Pra gente Passar a grade Pra Podermos Fazer uma safra Boa né Nossa próxima safra Seja boa Eu baixei uma grade Quando eu iniciei aqui O mapa Não lembro se é essa Deixa eu ver Talvez ela tá aqui Em subsoladores Gurizada Não acho que é lá mesmo Deve ser aqui mesmo Gurizada Eu não sei Qual que é Deixa eu ver Será que é essa Nossa Precisa de 400 Você viu Puxa estranha Ah Dei me quebra O bolso Ah Acopulador Ah Tá Adesivo Eu li acopulador Nossa Tá sabendo bem Lê né Gurizada Minha Mãe de Deus Tá Mas não vem ao caso Não vai dar pra gente Pegar aquela ali mesmo Aqui 200 Você vê É essa aqui Precisa Ela é grandinha Né Vai Gurizada E agora Será que o nosso Valmetão Aguenta puxar essa aqui Colocar um peso Ali em cima dela Colocar ela aqui Pra trabalhar uns 15 Por hora Eu acho que Eu gosto de roda Duplada Galera Se grade Porque eu não sei Tá Bora pegar o nosso Pratorzão Aqui Olha que legal E agora Pra fechar a porta Ó Rolou galera Que top Tá Desengatei o trem Ali Talvez se eu vou Almeia teria Vai ter pressão O que é 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 e o top demais ser ronco do palmetão cruzando e já baixei galera já tava já tá trabalhando e eu e o leg comendo solto né olha aí gurizada ó o pau não vai meter a gurizada top demais em tu é doido bora gurizada bora 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 trabalhar aqui que vamos ter serviço em tu é doido lembrando né galera pra que que você acha que a gente vai usar o milho em você acha que a gente vai fazer o que com o milho galera provavelmente nos próximos episódios a gente já vai vocês inscritos já vão saber o porquê do nosso milho meu deus quase que eu caio aqui no barranco olha 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 minha mãe de deus o ryan gosta de viver perigosamente aqui no farming né hum de deus gurizada as largadinhas né galera igual falei pra vocês ué porque que ele não passou será ó galera olha que print o print que vai ficar aqui hein caraca top hein e show gurizada top demais você tá doido o valmetão na pressão gurizada hashtag pau no valmeto não hashtag pau no valmeto não hashtag pressão no valmeto gurizada a destra hashtag pressão no valmeto também e e aí e aí e aí ó e aí ó e aí ó e aí e aí e aí dá uma embalada gente eu fico tá com medo nossa galera vai tempo aqui em nossa senhora vamos tempão aqui arando do é do é do é do é do é do é do às vezes eu tenho que apertar manualmente para trocar a marcha no valor mete e se parece que ele não quer trocar então 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 e aí aí e aí e aí e aí Tá, beleza, gurizada. Isso aí, fechou o pastel. Vamos trocar a marcha manualmente. Pra gente dele pau um trator, né, gurizada. Tem hora que é necessário dele pau, né. Vamos ficar até amanhã aqui. Vamos ficar embernar aqui. E não vamos terminar de preparar o campo. Lembrando que essa grade, ela gradeia e já nivela ao mesmo tempo, tá, gurizada. Esse palanque que tem atrás aqui já vai nivelando, né. E o troco que tem em cima ali serve de peso pra grade, tá, gurizada. Beleza? É pra isso que ele serve aí. Por isso que a gente tem ele aí na grade, beleza? E também pode ser que ele esteja dando essas lagadas, porque é os primeiros episódios que a gente tá gravando aqui também, né, gurizada. Pode ser que ele não carregou totalmente o mapa também, então tem toda essa questão, dessa frescuragem, né. Só não tô entendendo que não tá gradeando ali na parte do rio ali embaixo, galera. Do riachinho que tem. E o valmete, gurizada, o que vocês acham do valmeteiro, hein? Valmeteiro é bala demais, né. Vai, tá no tratorzão. Também, galera, quero agradecer o apoio que vocês estão dando com a série, né. Vocês ontem, no primeiro episódio, foi top, gurizada. Vocês comentaram bastante, né. Curtiram bastante a ideia aí do Agronópolis aqui no FS22, aqui no canal. Então, curti bastante mesmo, gurizada, apoio de vocês inscritos. E, claro, continuem assim, que a gente vai continuar aí todos os dias trazendo esse conteúdo pra vocês. Lembrando que o Agronópolis agora sai às 2 horas da tarde e a Fazenda Sino é às 6, né. Então, quem quer assistir a Fazenda Sino, às 6 horas da tarde e às 9 horas da manhã, Azurra, né, galera. A Azurra lá também tá uma baita de uma série top. Olha, sensacional, gurizada, aquela seriezinha lá. Não é doido. Tá muito top. Na câmera interna, assim, vai bem também, né, gurizada. Bom, eu vou, tipo, bater o GPS aqui, gurizada. Vou facilitar a minha vida também, né. Bater o GPS aí aqui, porque senão, gurizada. Só no GPS aí, eu vi que tem uma galera que não gosta muito, que usa o GPS, galera, mas tem, é bom usar, né, não tem muito o que fazer, né. As prints tão comum, gurizada, né, como é menos o solo, tá, né. Tá, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí ó o GPS me trolou aqui gurizada agora e o 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